A French Press. No caso, pra quem tem em casa essa cafeteira, sempre recomendo, se você gosta... Se vocês gostam de café de qualidade, sempre recomendo comprar um moinho manual, que a gente encontra em qualquer site por 20, 25 euros, e você criar um ritual de moer o café fresco cada dia. Por quê? Você compra o café, paga uma bolsa de café, por exemplo, de qualidade, cara, você pede moído e uma semana ele perde frescor. Lembrando que é uma matéria orgânica, sofre o calor com o frio, aonde você vai guardar esse café e com esse moinho, cria um ritual que você vai programar mais adequado pra esse café. Geralmente, eu recomendo 18 gramos pra uma xícara pequena. A água, geralmente, é o segredo de colocar uma água que não seja fervendo. Que seja mais ou menos até tipo assim, 94 graus de temperatura, por quê? Quando você coloca água quente, você vai estar tirando esses sabores frutais. Por que acontece? A língua tá ligada com o cérebro, né? Você toma o café quente, vai ter gosto de café quente. Por isso eu recomendo, quando faz um filtro, deixa repousar por 3, 4 minutos, depois você toma. Porque a maioria dos cafés de filtro, que a gente chama o slow coffee, é uma bebida trifásica. Por quê? Quando você toma quente, tem um sabor. Quando já perde mais temperatura, tem outra. E até fria você pode tomar. Essa é a bebida pra você ler um livro, trabalhar. Não peça expresso. O expresso é pra tomar no momento. Frio também. Frio? Hoje em dia, chama o cold brew, que é... Você pode fazer a infusão desse café e tomar com gelo. É super gostoso. Pode até mesmo incluir cáscara de laranja, frutas. É bem interessante. Eu tenho um barista, o Felipe Piazzentino, que veio aqui também no Boulder, bem no início. E a gente saiu juntos aí, esses dias aí, tem uns meses. Fomos tomar um café lá. Em Limerick. Aí quando chegou lá no lugar, Carol pediu um café, um ice coffee, e ele pediu um café normal, um café quente e tal. Aí a mulher deu um ice coffee quente pra ela, e o café tava meio frio pra ele. Então, só que assim, tudo errado. Mas isso aí com o barista é meio chato, né? Porque o barista, o Felipe, ele fica assim, olha, o café tem que ficar 45 graus e ficar aí tal, tal, tal. Então é meio complicado, né? Somos frikas, sim. Somos frikas. Mas deve ser o inferno te servir lá como barista. Meus amigos falam, eu te odeio, Rafael, eu te odeio. Por quê? Antes eu tomava meu café de maquininha no bar da esquina e agora, não, eu já começo a buscar onde tomar um café porque você me ensinou por que não tomar um café nesse bar. e é muito importante, tem forma de como você visualmente decifrar se a cafeteria serve um café ou não. Não vou falar a marca, mas você chega nessa marca famosa da sereia, você vê lá o moinho, tá tudo... o que é sereia? Starbucks? Eu não queria falar. Ah, é o Starbucks, sim. Pode falar. Não, mas assim... Sim. Você vai... Não, sereia. Sim. Dariel? Não, não, mentira. Daí você vai lá, você vê aquele moinho que o café está lá com toda aquela umidade, aquela sujeira no moinho, entendeu? Que não tem uma regularização. O café, ele é quase petróleo do sabor. Hoje em dia, tomar um café na sereia é um status. No Brasil... Eu não entendo por quê. No Brasil, morro de dar risada porque vejo as pessoas caminhando o shopping inteiro com o copinho. Porque é normal, você paga 18... Não, mentira. 24 reais custa um com chantilly. Um americano, assim. Não, um desse com chantilly. Mas é o status. Você tem que ostentar, né? Ostentar. Mas a partir do momento que você entende... Gente, pagar para um café ruim é o mesmo preço que pagar para um café bom. Então, não tem... A vida é curta para tomar um café ruim, né? O café do Starbucks é caro. Merece... Agora, como é que a gente vai fazer? Sim, Carol, tem uma pergunta aí. Eu tenho assim. Ah, tá. Então, vai ligar lá e a gente daqui a pouco toma aí um café. Tem que tomar um café, né? Na chica do Boulder. Mas é isso, né? Essa coisa parece que estraga a gente, né? Quando você toma um vinho bom, é difícil você tomar um vinho ruim depois. Se bem que eu tomo. Eu não tenho uma de quatro euros. Sabe para a única coisa que me serve um café da sereia? Você tem que ter problema de ir no banheiro? É melhor que cereal. Tomou, corre. Sai correndo. É o melhor coisa que existe. É bom mesmo, né? O diurético lá. Mas, tipo assim, entender um pouco da qualidade do café, né? Eu quero deixar bem claro essa parte de café especial porque é qualidade de vida tomar um bom café. A gente no Brasil, vou ser sincero, a gente não valoriza tanto o café. Diz que valoriza, mas não valoriza. Mas tem um problema muito grande no Brasil. O que acontece? O café bom também não é para todo mundo no Brasil. É exportado. Não, eu falo pelo preço. Então. Eu fui visitar cafeterias de café especial no Brasil e um expresso custa até 12 reais. No Brasil, quem pode pagar 12 reais? Como mudar a cabeça de um brasileiro que um café custa mais que uma cerveja? Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, tem tudo que está... Mas lembre-se, você está pagando por quê? Por qualidade, por profissional, pagando por a maquinária. Tem um plus añadido a esse café. Entender o porquê. Ó, na minha família, é assim. O café, a pessoa faz lá no coador, né? Na meia do avô. Coador é melhor, né? Uma piadinha. Então, aí faz lá e aí deixa o café naquela cafeteira, né? No quente e frio que a gente chama lá na garrafa térmica. Garrafa térmica. E aí fica lá. Às vezes já está com açúcar. Bombiota nova. Entendeu? É bem assim. Mas é assim, é o chafé brasileiro, né? Mas é algo cultural, não tem como mudar isso aí. É algo cultural. Porque, por isso a função do barista é importante para quê? Esse bate-papo servir para que a gente possa dar um pouco de cultura do café também. Entendeu? Olha, chegou aqui. Vou tomar café? Bora. Olha. Vamos ver aqui. Vou fazer um café. Café Honduras. Café super aromático. Como é que... Aí então... No caso, por exemplo, nesse caso, para fazer um... A frente e a frente em casa, eu recomendo que seja uma moagem um pouco mais grossa. Entendeu? Nesse caso, eu já trouxe um moído para você. Nesse caso, eu tenho uma balança aqui também. O barista vem equipado com os brinquedos. Olha, quem entrou aqui agora, essa balança de precisão e essas coisas aqui são pé café, viu? Porque eu sou barista, não sou mágico. Então, vou usar 18 gramas esse café. Entendi. 18 gramas. É, gramas. E o que eu vou fazer? Já tenho a água já que é preparada. Saiu 19 agora. Como é que você sabe que 18 gramas são pé quantos ml aí? Esse é porque é um café mais suave. Ele é um café mais... Se você ver a cor dele, ele é um café de especialidade, ele é uma torra média. Não é aquele café preto que a gente está acostumado, né? Então, o que eu quero com isso é crometrar o tempo que tenha mais ou menos uns 3 minutos de de infusão. A balança é top, hein? Pô, está um cheiro aqui. A galera que está em casa não sabe aí do cheiro que está aqui no estúdio. Então, esse é um método super fácil. Para você tomar um café... Rápido em casa e de qualidade. Por quê? Tendo boa água filtrada e um café de qualidade, é difícil que o café saia ruim. Estou marcando o tempo aqui, entendeu? Tenho mais ou menos aqui, a gente fez 290 mililitros, quase 300. É mais para a gente experimentar com esse café. E o açúcar, cadê? Açúcar? Bom, terminamos a noite de hoje, porque amanhã teremos um novo apresentador. Mas sabe que isso é algo pessoal para o Barissa, por exemplo. Eu te falei, o Barissa de manhã ele prepara, ele faz a regulação do moinho, deixa um café super doce, natural e de repente você serve aquele café bonito com latte art e um cliente coloca 2 de açúcar. Gente, aquilo dói, mas dói de uma forma, quem é barista sabe, quem é barista sabe. Mas eu entendo, a cultura, realmente você está acostumado a tomar um café do Starbucks, que nem tem que colocar um quilo de xarope para deixar doce, eu entendo que é essa cultura. Foi o que eu te falei antes, que o mundo do café, para chegar ao café que temos hoje, ele passou por várias fases, que chama, você pode buscar na internet, a primeira onda do café, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda. Resumindo, a primeira onda desde a abertura da primeira cafeteira em Turquia, com a expansão da parte marítima, logo com a primeira e segunda guerra mundial também, que é a segunda onda, que fez esse mix de gente, não, americanos com europeus, cada um tomava de uma forma também diferente e logo, a terceira onda que é já nos Estados Unidos, com a abertura do café da sereia, que isso fez que o café fosse algo social, hoje em dia a gente assina um contrato tomando um café, faz amizade, ninguém faz amizade tomando café, mentira, mas comigo no meu caso sim. Não, mas aí você falou, vamos ali tomar um café e tal, né? No Brasil, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu estava nesses aplicativos de 10 e convidei uma pessoa para tomar um café, daí a pessoa olha, eu estou com medo, falei, por quê? Ninguém nunca me convidou para tomar um café. Se você tomar uma cerveja, ia, né? E a quarta onda é isso que está acontecendo hoje, a gente está numa entrevista, num bate-papo falando sobre café, falando sobre a profissão, falando sobre a qualidade e é o que muitas pessoas fazem hoje em dia, não vou trabalhar na área de barista, mas eu gosto de tomar um bom café, eu faço uma inversão em cafeteiras, em qualidade de grãos, e isso é a quarta onda e é a quarta onda da evolução do café. Você não acha que o Instagram é um pouco responsável por isso também? Sem dúvida. Porque a galera gosta de fazer uma ostentação ali do café e tal. Sem dúvida, sem dúvida, o Instagram. O copinho do Starbucks, né? A gente vai tomar aqui na dúvida? É. Pode colocar aí. Se você não dormir essa noite, não é culpa do barista, viu? É porque a namorada ronca. Ou a mulher, não sei. Olha aí, invista numa boa caneca do Boulder aqui para você tomar um bom cafézinho. Toma um bom café. Qualquer coisa, manda uma DM aí no nosso Instagram. Agora eu não quero te influenciar no sabor do café. Por quê? Primeiramente, a parte olfativa, você já reconhece que ele não tem o mesmo sabor de um café de máquina essa de botãozinho, né? Sim. Você pode, agora, ele não vai estar quente, ele vai estar quente, mas não vai te queimar a língua. Eu não quero te influenciar no conceito do sabor, mas eu quero que você entenda que agora ele tem um sabor, dentro de dois minutos vai ter outro. Sim. E até o final vai poder estar tomando ele porque ele vai cada vez mais acentuar o sabor doce do café. Nesse caso, sendo... E está desenvolvendo. ele vai abrindo. Nesse caso, por exemplo, esse café é um café ondurenho, na qual ele tem uma certa altitude de origem arábica. Sabe quais são os tipos de cafés que existem? A arábica, robusta, e a ibérica, que é a parte de Malásia, que criou também um novo conceito. É o tipo de grão. É, mas o arábica é o melhor que existe. Hoje em dia, robusta se usa muito pouco. Usa mais para cápsula, ou os italianos que continuam na cultura do café mais torrado, um pouco mais encorpado, mas geralmente arábica é café de qualidade, baixo em cafeína, doces, de altura, e são produzidos entre o trópico de Câncer e Capricórnio. Antes de chegar na Argentina que não tem café, até o México, depois a gente cruza toda essa área até a parte da Etiópia, e apagar aqui o alarme. E então, todo esse circuito do café de qualidade. Você já tomou um café africano? É totalmente diferente. Do Quênia, normalmente eu compro do Quênia. É o meu preferido. E a altitude lá também. A altitude, até mesmo tipo assim, a forma que eles fazem a aduba, o solo, é diferente. Tem café de Quênia que você experimenta, tem cheiro de fezes de cabra, porque eles usam muito isso, e é um café muito mais herbal, muito mais de capim. O café brasileiro, ele é um café incrível para um bate-papo, um café suave. No Brasil, os cafés de qualidade mesmo, já vai tudo para o Japão, Austrália, porque na Austrália, baristas são deuses. Se alguém que pensa em fazer um intercâmbio em inglês diferente, aprenda a ser barista e vai para a Austrália. É sério. Porque ali, barista, você chega na cafeteria e tem o nome do barista do dia. E o café, saúde, cheers. O que você acha? Agora ele ficou mais, ele vai abrindo mais. E amanhã, por exemplo, você pode criar uma outra receita. O curioso de preparar café em casa é você pegar um caderno e fazer uma receita. Olha, hoje eu usei 18 gramas, mas amanhã eu uso 17, coloco menos temperatura, faço com menos, para você ter o seu paladar adaptado ao seu gosto. Isso é interessante, porque às vezes o barista ele gosta de um paladar mais com acidez, mais profissional. Mas eu, por exemplo, com meus companheiros de trabalho, sempre jogamos, por exemplo, de buscar um equilíbrio onde o café seja bom para todo mundo. Imagina um põe no meu gosto, o outro põe no outro e cada dia é um café diferente. Então queremos que nossos clientes cada dia recebam o mesmo sabor. É, tem que ter uma consistência. Tem que ter um equilíbrio de gosto e sabor. Obrigado por ter assistido desse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.